Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo ao TVO Jornal. Amanhã é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. E nós vamos falar sobre isso no TVO Jornal de hoje e também... Contran divulga a retomada de prazos para a renovação da CNH. E ainda vamos explicar por que, quando destinamos os créditos da Nota Fiscal Paulista para entidades assistenciais, ele rende ainda mais, além de ajudar a manter as ações sociais. É agora! Boa noite novamente para você. Amanhã é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E pensando nisso, o CRAM de Votoporanga, que atende mulheres vítimas de agressão, está com uma programação especial. Vamos falar sobre isso com a Yasmin? Boa noite, Yasmin. Como que vai ser essa ação? Oi, Wender. Boa noite para você e também para todos que nos assistem. Pois é, nessa quarta-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E pensando nisso, o CRAM daqui de Votoporanga vai realizar uma transmissão abordando assuntos sobre esse tema. Assuntos importantes. Nós conversamos com a Kelly Kamikawashi, que é a coordenadora responsável pelo CRAM daqui da cidade, e explicou para a gente como vai funcionar essa transmissão. Vamos ver. Olha, essa transmissão será realizada diretamente pelo canal do YouTube, né? O CRAM tem um canal lá, tá? CRAM, Votoporanga. É só procurar que vai conseguir encontrar o canal, será às 19h. E, inclusive, pela impossibilidade de realizar essa atividade em uma ação comunitária, nós optamos por realizar através de live, online, né? Então, estão todos convidados amanhã, que inclusive é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, às 19h no canal do CRAM. É, e também durante a entrevista, a Kelly disse que a transmissão vai contar com duas convidadas que vão falar sobre vários assuntos importantes. E ela aproveitou também, durante a entrevista, para fazer um convite para todos participarem da transmissão. Vamos acompanhar. Teremos duas convidadas, a Gabriela, que é psicóloga, e a Degmar, que é advogada. Então, são duas pessoas que têm contribuído bastante para a unidade. Eu gostaria de pedir para toda a região, né, tanto profissionais da assistência social, saúde, educação, de todas as políticas públicas que assistam a nossa live, vai ser interessante. Nós vamos abordar questões que estão aí em alta, não só no nosso país, no nosso município, mas no mundo todo. Então, amanhã, no canal do CRAM, Votoporanga, YouTube, às 19h, participem, mandem suas perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai estar respondendo. Bom, então, fica aí o convite para todos participarem e prestigiarem essa transmissão, que é feita em homenagem a todas as mulheres, né, em comemoração também ao Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, aí com assuntos bem importantes. Wender, volto com você. Até já, Yasmin. Realmente, um tema muito importante. Para você que quer participar, é só fazer uma busca lá no YouTube por CRAM Votoporanga, que você já vai achar, tá bom? E agora nós vamos falar de um assunto que você já ouviu falar também, mas hoje vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor, como um simples gesto pode ajudar e muito as entidades assistenciais aqui da nossa cidade. Sabe aquela pergunta do Caixa do Supermercado? Vai querer a nota fiscal paulista? Ao dizer sim, você vai ter, e tiver lá cadastrado o seu CPF para alguma entidade, você vai poder destinar até cerca de R$ 260,00, mesmo que a sua compra seja bem inferior a isso. Quer entender melhor? Vamos ver junto na reportagem da Yasmin Gutierrez. Criado em 2007, o serviço permite que os consumidores tenham como restituir os impostos. E já desde o ano retrasado, o sistema da nota fiscal paulista possibilita também que o consumidor escolha destinar os créditos dos cupons fiscais às entidades, o que gera maior retorno financeiro a elas do que se destinado ao próprio consumidor, como esclarece o presidente da Associação Beneficente, irmão Mariano Dias, conhecida como creche do Tio Queen. Colocando o seu CPF e estando cadastrado na instituição, ele autoriza aquele crédito da nota fiscal paulista para a entidade que ele credenciou. No caso, quando é consumidor, o índice de aproveitamento do crédito é muito pequeno. A pessoa pega uma nota fiscal de R$ 100,00, R$ 200,00 e consegue centavos. Quando é para uma instituição, aquela despesa que pode ser mínima, pode chegar até R$ 267,00. Então, uma nota de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00 pode dar até R$ 267,00 para a instituição. Porque é um programa governamental para benefício das instituições. Desde que esse direcionamento dos créditos às ONGs passou a ser possível, o programa tem sido fundamental para manutenção e até aprimoramento de entidades beneficentes em todo o estado de São Paulo. A creche do Tio Cunha está entre elas e reconhece a importância da contribuição de todos para a continuidade dos trabalhos que já realiza na vida de tantas crianças. O dinheiro que chega, nós gastamos com alimentação, com material de escola, gastamos com remédios, gastamos com higiene aqui na instituição, com cestas básicas. Enfim, é todo o trabalho de atendimento à criança carente, as famílias desnutridas e muito a idosos. São idosos que procuram para se ajudar com uma conta de água, com uma conta de luz, com um botijão de gás. Então, esse dinheiro é revertido dessa forma dentro da instituição. Viu só como é importante essa ação, esse gesto? E só para a gente ter uma ideia e reforçar aqui sobre os valores dos créditos destinados às ONGs e o quanto compensam, nós vamos supor agora que você solicite o CPF para sua conta pessoal. Nesse caso, cada notinha vai valer no máximo 7,5% do valor da compra. Por exemplo, numa nota no valor de R$10, vai valer para você, vai se tornar isso, R$0,75. Mas na doação via cadastro automático, a mesma nota pode valer até mais de R$250 em créditos para a entidade. Para destinar direto para a entidade que deseja, é só você entrar em contato com essa entidade. Tá bom? Isso tudo é por conta de um cálculo que o governo realiza. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a taxa de transmissão do novo coronavírus para essa semana no Brasil é a maior desde maio. Isso são os que apontam os dados da Imperial College de Londres, no Reino Unido. A atualização da estimativa foi divulgada hoje e se refere à semana que começou ontem. O relatório mostra que o índice está em 1,30. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus em média para outras 130 pessoas. Levando em consideração a margem de erro, tanto para mais quanto para menos, a cada 100 pessoas com o vírus infectariam, então, de 86 a 145 pessoas. Aqui em Votuporanga, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, pelo menos 150 pessoas que tiveram o exame confirmado estão em tratamento para a Covid. Outras 285 aguardam o resultado do exame realizado. O nosso pedido é para que todo mundo continue se cuidando, usando corretamente a máscara, respeitando o distanciamento social, além de fazer a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Tá bom? Como a gente já falou, não é hora de se descuidar. No próximo bloco, vamos explicar como vai funcionar a campanha Papai Noel dos Correios, que este ano vai ser online e ainda tem informações sobre a renovação da CNH. O TV Jornal volta já. E o Inep anunciou hoje que os candidatos do Enem 2020 que forem diagnosticados por alguma doença infecta ou contagiosa, como o novo coronavírus, e, portanto, estiverem impossibilitados de fazer as provas por este motivo, vão poder ter uma nova chance. Nesse caso, a orientação é que o candidato ligue para a central de atendimento do Inep e comunique a doença até um dia antes da data da prova. Fora isso, depois da aplicação, o candidato também deverá registrar o problema anexando o laudo médico na página do participante. Os casos autorizados poderão participar de uma reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que o Enem será aplicado para pessoas que estão com privação de liberdade. Falta quase um mês para o Natal e já começou a campanha das cartinhas para o Papai Noel dos Correios. Só que esse ano as crianças vão ter que enviar essa cartinha de forma virtual. E também vai ser lá pelo site que nós vamos poder ajudar apadrinhando uma dessas cartinhas. Olá para você que assiste o TVU Jornal, a tradicional campanha dos Correios de Natal, que é aquela campanha em que as crianças escrevem cartinhas para o Papai Noel, já está em andamento. Você pode se tornar um padrinho, uma madrinha e fazer uma criança feliz neste Natal. Se você quiser outras informações, basta acessar o blog dos Correios, que é o blognoel.correios.com.br. blognoel.correios.com.br. Dessa forma, você vai estar ajudando uma criança a ser mais feliz neste Natal. Sabemos que muitas famílias não têm condições, às vezes, de fazer aquele sonho da criança se tornar realidade. E você pode ajudar fazendo parte dessa campanha. Então é importante a participação de todos. e lembrando que neste ano, por conta da pandemia, é claro, essa campanha está sendo diferente, está sendo toda online. Então, você que quer participar, vou repetir mais uma vez o blog dos Correios. blognoel.correios.com.br. blognoel.correios.com.br. Participe e faça uma criança feliz. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. É isso aí, vamos todo mundo participar, né? E olha, depois de alguns dias com sensação de frio e chuva, uma grande massa de ar seco voltou a ganhar força no estado de São Paulo, o que faz aí que os próximos dias sejam de calor. Isso de acordo com os meteorologistas do portal Clima Tempo. Para amanhã, então, a gente já pode ver que a máxima vai ser alta realmente na nossa região. Aqui em Votoporanga, a previsão para essa quarta é de 35 graus a máxima. Em Cosmorama, de 33. E em Meridiano, de 34. As cidades da região vão amanhecer com a mínima de 20 graus. Isso de acordo com o portal Clima Tempo. E olha, mudando agora de assunto, saindo da previsão do tempo, uma informação importante. Em março, devido à pandemia da Covid-19, o Conselho Nacional de Trânsito determinou a suspensão de prazos e processos para evitar aglomerações nos órgãos de trânsito e para não prejudicar a população. Em junho, a suspensão de prazos foi mantida, mas na semana passada teve mudança nessa regra. Por isso, vamos voltar a falar com a Yasmin. Ela que está aqui, Yasmin. O prazo já vai voltar a contar? Como que ficou? É isso mesmo. O Ender, o CONTRAN divulgou que a partir do dia 1º de dezembro, os prazos voltam a contar. Esse reestabelecimento dos prazos para a renovação da CNH engloba todos os condutores que tiveram a habilitação vencida neste ano de 2020. Essa regularização vai seguir os meses de validade. Documentos com data de validade de janeiro de 2020 vão poder renovar até 31 de janeiro de 2021. Para as CNHs vencidas em fevereiro de 2020, a renovação pode ocorrer até 28 de fevereiro de 2021. Importante se atentar a essas datas. Se a CNH venceu em março de 2020, a renovação pode ocorrer até março de 2021. E assim sucessivamente. Até atingir CNHs vencidas em dezembro de 2020, que vão poder ser renovadas até dezembro de 2021, como eu expliquei anteriormente. Volto com você. Obrigado Yasmin, até amanhã. E ontem nós mostramos aqui no TV O Jornal os irmãos Matheus e Rafael, que são conhecidos como bizuca e pé. Eles são daqui de Votoporanga e conquistaram mais um título no jiu-jitsu, desta vez de vice-campeões nas categorias que lutam durante o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que é organizado pela Confederação Brasileira do Esporte em Taubaté. O campeonato é considerado um nível elevado, por receber atletas de toda a América Latina e que neste ano recebeu mais de 4 mil participantes. Parabéns para o Matheus e para o Pé. Outras notícias de Votoporanga e região, você tem amanhã logo cedo, às 8 da manhã, no Jornal da Manhã Unifev. Que tenhamos uma ótima noite e um bom descanso. Outras notícias de Votoporanga e região,